Os fãs da franquia Metal Gear, espero ansiosamente para ver como a Konami celebrará o 35º aniversário da série. Presos desde o terrível Metal Gear Survivor de 2018, os entusiastas do Pachinko não precisam garantir que seu próximo passeio seja um sucesso de CQC, mas o que eles devem fazer? O BB de Kojima rastejou pela primeira vez no MSX de 1987 e depois foi alterado e importado para o NES. Enquanto o jogo trilhava novos caminhos, foi a terceira entrada que foi o catalisador para a franquia. Inspirou um movimento cinematográfico e furtivo que ainda é evidente atualmente. Em 1995, uma fortaleza localizada na África do Sul, chamada Other Heaven, é observada por vários países. Todos temem que Heaven possua uma arma muito poderosa, capaz de mudar o rumo das guerras. As Nações Unidas entram em contato com a Foxhound para enviar um agente até o local e colher as informações. Como o comandante da agência, Big Boss manda seu melhor agente, Gray Fox. Após alguns dias de missão, Fox envia uma mensagem para a base de comando dizer apenas duas palavras. Metal Gear Big Boss resolve enviar outra agente. O escolhido é Solid Snake, que dá início à Operação Intruder N313. Snake se infiltra na base e consegue resgatar Fox, que explica que Metal Gear é um blindado capaz de operar em qualquer tipo de terreno e lançar mísseis nucleares. A Other Heaven pretendia usar para obter a superioridade militar global. Após resgatar seu companheiro, a missão de Solid é outra, destruir o Metal Gear. Depois de escapar de armadilhas, Snake consegue encontrar e destruir a arma. Durante a fuga, Snake encontra Big Boss, que revela estar por trás de tudo isso e pretendia transformar Other Heaven numa nação mais poderosa do mundo. Como tudo estava perdido, Big Boss ativa a autodestruição do local e os dois travam uma batalha épica. Mas apenas Snake é visto deixando o local do combate. Como a Konami se desentendeu com o autor da série, eles precisariam de uma nova pessoa para liderar a produção. Seguir os passos de uma lenda como o Kojima, que não é uma tarefa nada fácil. Mas uma pessoa que viveu e respirou o jogo seria capaz de assumir com confiança a tarefa gigantesca. David Hater não é apenas uma voz por trás do protagonista icônico, mas também é um escritor excepcional que já trabalhou em filmes de sucesso como X-Men e Watchmen. Com a base do jogo já existente, David Hater poderia facilmente expandir e adaptar Metal Gear para uma releitura moderna. Mas será que daria certo com uma collab com algum bom diretor? Com a saída de Kojima da Konami, até hoje os fãs não perdão os japas. Por isso, eles precisariam reconquistar a confiança de seus seguidores, permitindo que aqueles que são sinônimos da franquia curtiriam seu legado. Imaginar Metal Gear e depois de Metal Gear Solid Snake seria uma maneira perfeita de comemorar o 35º aniversário, que também marcaria o início de um novo capítulo da franquia. Que sinceramente acho muito difícil, diga-se de passagem. Rumores de um remake do épico de 1998 já circulam há algum tempo, embora a Silicon Knights já tenha atualizado o clássico com Twin Snakes, que era exclusivo do Gamecube, que por sinal não foi tão bom como esperado. Ao longo dos anos, Blue Point Games provou ser o mestre do remake, com títulos gigantescos como Demon's Souls e Shadow of the Colossus. Os fãs espero que deem o mesmo tratamento ao Metal Gear Solid. A Blue Point Games se apega firmemente ao material de origem, embora isso signifique que eles oferecem uma representação fiel. Metal Gear Solid pode precisar de uma revisão maior, semelhante a releitura estrelar de Resident Evil 2 da Capcom. Devido a isso, Metal Gear 3 Subsistence pode ser um candidato mais adequado para um remake do desenvolvedor. A incursão da Platinum Games no universo foi notável, com seu combate de alta tecnologia e batalhas de chefes exageradas. Eles criaram uma aventura impressionante que ancorou ainda mais a reputação de Raiden como um fodão genuíno. Embora o jogo tenha sido bem recebido, não há nenhuma palavra de uma sequência. Mas será que Raiden conseguiria segurar essa bucha como uma nova franquia? Ou a Konami permitiria que o Ninja Cyborg liderasse as comemorações do aniversário e oferecesse aos fãs uma fatia de bolos presa? Não sei. Metal Gear Inclui uma variedade de personagens incríveis, por isso eu adoraria ver novas histórias que pudesse oferecer um conto pungente que explore as origens de The Boss, Ray Fox ou mergulhar em Lefant's Terribus. Desculpe a pronúncia. Embora isso possa dividir os fãs, mas acho que seria ótimo ver a exploração de outros personagens. E Metal Gear 6? O que todos nós gostaríamos é que o Hideo Kojima retornasse a série. No entanto, isso só parece ser provável se a Konami vender os direitos do IP ou consertar o relacionamento que permite que a Kojima Productions o desenvolva. Não adiaria haver uma nova interação sem o envolvimento de Kojima. Ele é tão sinônimo da franquia que os fãs provavelmente ignorariam qualquer lançamento principal sem ele. Então, colocar o próprio gênero de volta na cadeira do diretor seria a melhor maneira de comemorar o 35º aniversário. Há muitas maneiras de a Konami marcar o aniversário em um dos jogos mais importantes da história do mundo dos games. Eles vão surpreender a todos nós e pular na caixa de papelão para anunciar um novo jogo? Ou você espera que eles lancem furtivamente um remake de um clássico? Ou talvez eles apenas nos decepcionariam com algum título sem brilho? Ou uma nova máquina de pachinko? A CIDADE NO BRASIL